Milins Munroe Obstáculos para a resposta da oração Reconhecer e superar os obstáculos para as respostas de oração protegerá seu potencial de oração e lhe dará a motivação e a perspectiva certas para orar. A oração é a maior de todas as oportunidades e de todos os privilégios oferecidos para alguém que está em Cristo. Por causa do poder da oração, o adversário se empenha em fazer com que as orações pessoais e da igreja sejam ineficazes. Satanás sabe que a igreja é tão poderosa quanto é sua vida de oração. Por isso, ele vai usar concepções erradas sobre a oração para enfraquecer nosso potencial de orar. Essas concepções erradas são obstáculos a ser superados quando nos referimos às orações não respondidas. Alguns desses obstáculos podem ser os amigos bem próximos com quem você convive por algum tempo. Isso torna mais difícil o reconhecimento e o afastamento desses obstáculos. Neste capítulo, gostaria de ressaltar um bom número de crenças errôneas sobre a oração. Dessa forma, você poderá comparar e perceber como são diferentes daquilo que a palavra de Deus define como oração. Superar esses obstáculos com a ajuda da graça de Deus o ajudará a compreender verdadeiramente o propósito e o poder da oração. Em primeiro lugar, aprender sobre a oração, mas não praticá-la. O primeiro obstáculo é o desejo apenas de ler sobre a Bíblia e a oração, em vez de estudar a própria palavra e se equipar em oração. Ganhamos uma falsa sensação de satisfação quando aprendemos sobre alguma coisa, mas de fato não a praticamos. Consideramos-nos como parte de nossa vida, mas isso ainda não alcançou nosso coração, nem subiu da teoria para a prática. Satanás gosta quando lemos sobre algo que deveríamos fazer, mas nunca chegamos de fato à prática. Quando compramos livros sobre a oração e a Bíblia, mas nunca chegamos a fazer o que os livros dizem. Quando compramos fitas cassetes de estudos, mas jamais praticamos o que ouvimos, isso é como comprar um livro de culinária e jamais cozinhar. Quantos livros de culinária as pessoas têm em casa que jamais utilizaram? Muitos cristãos lêem na Bíblia como deveriam receber as respostas de suas orações e sentem-se inspirados. Eles podem dizer, Daniel orou, José orou e olha os resultados que tiveram. Temos a falsa ideia de que se soubermos alguma coisa sobre o assunto da oração, de alguma forma já oramos. Por exemplo, você pode ter compreendido verdades importantes sobre a oração pela primeira vez lendo este livro. Pode estar dizendo, isso é poderoso e pode mudar minha vida. No entanto, sem aplicar esses princípios, seu conhecimento não será de nenhuma ajuda em sua vida espiritual. A maior causa de orações não respondidas é nos tornarmos especialistas no conhecimento sobre a oração, mas não mestres na prática dela. O melhor caminho para a oração é orar. Em segundo lugar, concordância mental em vez de ação. Esse obstáculo é uma variação do anterior. Concordar mentalmente com algo é tão parecido com a fé que algumas pessoas têm que mal se vê a diferença entre as duas. Concordar mentalmente significa a aceitação intelectual da palavra como verdadeira, admirando-a e concordando com ela, mas sem permitir que tenha qualquer impacto na vida, de forma que não adianta em nada. De fato, concordância mental concorda com Deus, mas não crê nele. A pessoa que concorda mentalmente afirma que a Bíblia inteira veio de Deus, que é a revelação de Deus e cada palavra é verdadeira. Porém, quando chega à crise, ela diz, eu sei que a Bíblia é verdadeira, mas ela não funciona para mim. Ela sempre cita as escrituras que de fato não crê. Por exemplo, ela pode mentalmente afirmar a promessa. E o meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Uma pessoa que concorda mentalmente com a palavra de Deus diz, O que tu dizes é maravilhoso. E deixa isso ali. Posso imaginar a resposta de Deus. Obrigado. Agora, quer fazer o favor de praticar? Tal pessoa pode até saber muito sobre a palavra, mas com relação à sua vida espiritual, ela é um fracasso. O verdadeiro cristão é um praticante da palavra e não um ouvinte? Veja Tiago, capítulo 1, verso 23. O cristão constrói sua casa sobre a rocha, enquanto o que concorda mentalmente constrói sobre a areia. Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 27. A única maneira das promessas de Deus se tornarem realidade em sua vida é você começar a agir sobre elas, mas não pode fazer isso sem fé. Na verdade, a palavra promessa já requer fé. Se eu lhe prometer algo, isso implica dizer que você ainda não o tem. Por isso, precisa crer que eu lhe darei. Tudo que Deus disse que nos dará é parte das promessas de Deus. Ele nos diz, prometo que farei isso por você, mas na verdade já está feito. Quero que você creia que o que prometo é real. Já está feito, porque sempre cumpro as promessas que faço. Uma variação da concordância mental é o conhecimento sensitivo. Essa é a atitude do que diz. Se não posso ver, então não é real. Crerei quando puder ver. A Bíblia nos diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, segundo a Coríntios 5, 7. Isso significa que fé e conhecimento sensitivo não são compatíveis. Fé é a substância e a evidência das coisas que seu sentimento de conhecimento não pode ver. Veja Hebreus capítulo 11, verso 1. O sentimento de conhecimento tem se tornado um de nossos maiores obstáculos para a fé, porque em muitas culturas somos treinados e condicionados a viver somente pelos nossos cinco sentidos. Se não podemos analisar uma coisa e empiricamente concluir que algo funciona de verdade, então não cremos que é verdadeiro. No entanto, Deus diz que o que Ele prometeu já é uma realidade, mas não se tornará real diante de nossos olhos até que creiamos que é real antes de vermos, pela completa confiança em Deus e sua palavra. É assim que a fé funciona. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vêem. Hebreus 11, 1. Note com cuidado que esse verso não diz que a fé é a evidência das coisas que não existem, mas que a fé é a evidência das coisas que não se podem ver. Por exemplo, você não pode sempre ver como Deus atende as suas necessidades, porém Ele diz eu já atendi, creia-me. Essa é a fé viva. Se você viver de outra forma, só vai conseguir pressão alta, depressão e medo. Você vai viver frustrado porque vai tentar imaginar como atender suas próprias necessidades quando você não tem essa capacidade. Deus diz vou suprir todas as suas necessidades. Já tenho tudo preparado, confie em mim. Se você tem concordado mentalmente com a verdade, mas não agiu sobre ela, você tem vivido abaixo dos seus privilégios por tempo demais. Você precisa passar a viver pela fé que Deus lhe deu para que a palavra dEle comece a acontecer em sua vida. As pessoas dizem, bem, preciso de mais fé. Fé é fácil de se obter, pois ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 Ao receber a palavra, a sua fé cresce. Todas as vezes que você ouve ou lê a palavra de Deus e a põe em prática, sua vida espiritual fica ainda mais fortalecida. Não se pode receber a palavra de Deus sem que haja uma mudança para melhor. A palavra é uma semente e quando encontra solo fértil, ela cresce por causa do poder que está nela. Em Tiago 1, 22, lemos, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse verso distingue a pessoa que concorda mentalmente daquele que tem fé. Tiago diz que se você acha que somente ouvir a palavra fará alguma diferença, você está se enganando. Você precisa aprender a aplicar o que ouviu, crendo e depois agindo sobre isso. Jesus disse aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo, E que vos parece? Um homem tinha dois filhos e chegando-se ao primeiro disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, Sim, senhor, porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, O segundo? Disse-lhes Jesus, Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Mateus, no capítulo 21, os versos 28 ao 31. O primeiro filho concordou mentalmente com o que o seu pai lhe pedira, mas ele nunca se levantou e agiu. Embora o segundo filho, a princípio, se mostrasse rebelde, acabou concordando com o pai e fez o que lhe fora pedido. Jesus estava nos mostrando que não basta dizer que cremos, temos de viver nossa fé, fazendo o que Deus pede que façamos. Não devemos apenas concordar com a palavra, mas vivê-la. Em terceiro lugar, ouvir a palavra, mas não internalizá-la. Outro grande obstáculo à oração respondida é ouvir a palavra, mas não internalizá-la. Pular esse degrau é comprometer toda a saúde espiritual, pois é necessária uma internalização da palavra para que ela tenha impacto em nossa vida. Quando não interiorizamos a palavra, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Satanás rouba a palavra de tal maneira que não tenha nenhum impacto em nossa vida. Jesus disse A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Mateus 13,19 A afirmação acima é parte da parábola do semeador. Essa parábola apresenta a palavra de Deus como uma semente, enquanto vários tipos de atitudes humanas são representados por diferentes tipos de solos. Quando a semente é plantada ao longo do caminho, isto é, quando a palavra não se torna a parte central da vida de uma pessoa, o inimigo vem imediatamente e a rouba. Em seu desejo de destruir a obra de Deus em nossa vida, o primeiro interesse de Satanás não é tirar nosso dinheiro ou nossa saúde. Essas coisas não são tão importantes quanto a fome de nossa vida espiritual, a palavra de Deus. Cristo disse que o inimigo chega imediatamente para roubar a palavra de Deus. Isso significa que mesmo que você esteja lendo este livro, o inimigo está tentando roubar-lhe a verdade. Imagine-o dizendo, se eles começarem a praticar esse livro, vou ter problemas. É por isso que o ponto crítico para você em termos de vida espiritual, não é tanto enquanto você estiver lendo este livro, mas na hora em que você voltar a fazer as outras atividades. Se você conscientemente não aplicar estas verdades à sua vida, o inimigo vai tentar fazer com que esqueça o que acabou de ler quando você começa a preparar uma refeição assistindo as notícias da televisão ou conversando com outra pessoa, as notícias desaparecem, a não ser que você as internalize. Jesus frequentemente terminava seus ensinos dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, por exemplo, Mateus 13, 9, Marcos 7, 16 e Lucas 14, 35. Jesus sabia que as pessoas estavam ouvindo suas palavras, no entanto, disse-lhes verdadeiramente, minhas palavras precisam ser estabelecidas em seu coração. Se fizermos isso, seremos abençoados. Tiago 1, 23-25. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e vai-se e se retira para logo se esquecer de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso praticante, esse tal será bem aventurado no que realizar. Gosto de como a Living Bible parafraseia as ordens de Jesus em Apocalipse 2, 7. Que esta mensagem penetre nos ouvidos de todos aqueles que ouvem o que o Espírito está dizendo às igrejas. Deixe a mensagem penetrar pelos seus ouvidos. Focalize-se naquilo que você leu e ouviu da palavra de Deus e deixe que ela permeie seu espírito. A Bíblia chama esse processo de meditação. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a meditação tinha um grande valor. A maioria dos cristãos já não mais pratica a meditação e por isso perdem muitos benefícios da leitura bíblica. Talvez isso se deva a uma má compreensão da palavra meditação. A meditação bíblica é muito diferente da meditação transcendental. a prática das religiões orientais. A meditação transcendental envolve mantras e encantamentos enquanto a meditação bíblica se concentra somente na palavra de Deus. Quando aconteceu de Josué se tornar o líder dos israelitas, o Senhor lhe disse não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito e depois adicionou então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Josué capítulo 1 verso 8 como Josué seria próspero e bem sucedido meditando na palavra para que se tornasse parte de sua vida e prática Paulo também instruiu Timóteo nos caminhos de Deus dizendo-lhe medita essas coisas e nelas se diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto 1 Timóteo 4 15 a palavra grega para meditar nesse verso é melital que significa revolver na mente a meditação bíblica não é de repetição de mantras mas o uso da mente examinando algo repetidas vezes com o propósito de uma melhor compreensão de todas as suas verdades e aplicações e depois abraçar essas verdades aplicando-as completamente em toda a sua vida a meditação pode ser comparada ao processo de ruminação quando a vaca masca digere seu alimento a vaca tem dois estômagos o primeiro recebe e guarda o alimento ingerido quando a vaca está satisfeita ela procura um lugar agradável e fresco onde possa assentar-se e ruminar a grama o alimento volta para sua boca e ela o masca novamente a ruminação é um processo pelo qual a vaca digere seu alimento de tal forma ajustado que poderá ser digerido pelo segundo estômago dessa forma a comida se torna fonte de força e vida para o animal a bíblia diz que também devemos nos submeter a um processo duplo para absorvermos a palavra de deus em nossa vida o primeiro processo é receber a palavra ler a bíblia ou ouvir um ensino bíblico é como a palavra é inicialmente colocada em seu primeiro estômago seu coração veja mateus 13 19 para receber força e vida espiritual dela no entanto você precisa meditar nela digeri-la de tal forma que ela seja parte de você permeando todo o seu ser uma vantagem que temos hoje que pode ajudar nossa digestão é a disponibilidade do material gravado que pode ser ouvido quantas vezes quisermos e extrair um grande benefício deles note com cuidado satanás não deseja que você pratique a meditação porque é nesse estágio que a palavra de deus pode tornar-se um canal para as orações respondidas apenas sentar-se ou ouvir um bom estudo no domingo pela manhã e na quarta-feira à noite não é a chave para o sucesso mas absorver a palavra é lembre-se de que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração Mateus 13 19 Deus diz eu velo sobre a minha palavra para a cumprir Jeremias 1 12 se satanás pode roubar-lhe a palavra ele também pode roubar o que Deus colocou em você para que cumprisse os propósitos dele em sua vida às vezes logo depois da igreja pessoas bem intencionadas virão até você para conversar sobre coisas que não estão relacionadas com a mensagem do pastor e isso mudará totalmente seu foco e sua atitude sempre peço a minha congregação que passe alguns momentos no final do culto em oração e meditação para que possamos pensar naquilo que o senhor acabou de nos ensinar e isso se torne parte de nossa vida quando isso acontece o diabo não pode roubar a palavra porque Deus agora tem alguma coisa para poder usar para realizar a vontade dele em quarto lugar esperança em vez de fé outro obstáculo que bloqueia a oração de muita gente é ter esperança em vez de ter fé há duas maneiras de a esperança interferir no que Deus quer realizar por intermédio da oração número 1 quando aplicamos a definição bíblica de esperança futura realização a situações cotidianas de fé e número 2 quando nossa esperança não é bíblica mas apenas anseios que expressam desejos primeiro muita gente confunde esperança com fé mas são conceitos diferentes a bíblia diz agora pois permaneçam a fé a esperança e o amor estes três porém o amor destes é o maior 1 Coríntios 13 13 a palavra grega para a fé é pistis que significa crença confiança também pode significar certeza segurança a palavra para a esperança é eupis que significa expectativa ou confiança a esperança bíblica é baseada na fé porque é a confiante antecipação do cumprimento final da própria fé a esperança é uma coisa bonita e necessária quando se fala do céu da segunda vinda de Cristo e de tudo que Deus nos prometeu para o futuro a culminação de nossa salvação a ressurreição de nosso corpo o novo céu e a nova terra e nosso reinado com Jesus para sempre a segurança de futuras bênçãos é como a esperança bíblica se resume a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra até além do véu Hebreus 6 19 e o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo Romanos 15 13 no entanto esse tipo de esperança pode se tornar um empecilho as orações respondidas quando mal aplicada há bênçãos que Deus nos quer dar nesta vida no presente se acharmos que elas estão somente no futuro não vamos exercer nossa fé para ver essas bênçãos se realizarem aqui e agora onde não há aplicação de fé o cumprimento das bênçãos não vem os cristãos que têm esta perspectiva receberão as bênçãos futuras que esperam e creem mas perderão as bênçãos que Deus quer lhes dar hoje por exemplo quando você pede a Deus recursos para pagar a hipoteca você não precisa do dinheiro no futuro mas agora aí você precisa de fé e não de esperança segundo há um tipo de esperança que é apenas a expressão de desejos e anseios não é baseada na fé conforme a esperança bíblica em vez disso ela é baseada em incerteza e dúvida podemos pensar na diferença dessa maneira a primeira é esperança e a segunda é esperando esperando é quando dizemos espero que isso aconteça espero por este trabalho espero que Deus ouça minhas orações o pensamento que só expressa desejo é um elemento destrutivo na vida presente e na prática da oração hebreus capítulo 11 verso 1 nos diz ora a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem aprendemos em capítulos anteriores que recebemos o que Deus nos prometeu quando oramos ter fé significa falar e afirmar este fato até que a resposta se manifeste o esperando é perigoso porque pode cancelar nossas orações por exemplo suponha que você peça a Deus algo de acordo com sua palavra e diga senhor eu creio logo depois você se levanta de sua oração e diz espero que isso aconteça você acabou de anular sua oração quando você ora por uma bênção para o tempo presente a esperança não tem vez a não ser que seja uma expectativa confiante de que o que foi pedido está a caminho quando Daniel continuou a orar mesmo que sua resposta não tivesse chegado dentro de três semanas ele não estava esperando que houvesse uma resposta mas estava aguardando por uma há uma diferença suponha que você ligue para um amigo e diga estou fazendo um bolo e fiquei sem manteiga dá pra você me trazer um pouco você está fazendo um pedido seu amigo diz já estou a caminho você está na esperança de receber a manteiga não você continua a fazer o bolo porque crê que a manteiga está a caminho você está esperando porque seu amigo já prometeu trazê-la a única dificuldade dessa analogia é a pessoa que prometeu a bíblia diz se deus disse ele fará se ele prometeu acontecerá números capítulo 23 verso 19 mas seu amigo pode ter um problema um pneu furado ou mudar de ideia por isso a bíblia diz melhor é buscar refúgio no senhor do que confiar no homem salmos 118 8 a esperança não realiza nada quanto tempo você tem esperado para voltar aos estudos fazer o supletivo aprender computação talvez por 2 anos 5 anos 10 anos e ainda não fez quanto tempo você está na esperança de perder peso mesmo que ainda não tenha começado uma dieta ou quanto tempo você tem esperado para arrumar um emprego novo embora não tenha preenchido sequer um formulário de candidato a fé implica ação a esperança não outro termo para a esperança é um dia eu há quanto tempo você está vivendo na ilha do um dia eu as bênçãos de Deus já foram realizadas no reino espiritual ele está esperando por um ser humano que creia nele para que ele possa liberá-las se você quer ir para a faculdade mas não tem dinheiro leve esse pedido a Deus e diga Deus o Senhor disse que o justo será como árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido Salmos capítulo 1 verso 3 estou obedecendo a palavra e espero prosperar não serei com a moinha que o vento espalha vou para a faculdade porque sou um justo e darei meu fruto na estação certa quando terminar comece a procurar o curso que você quer fazer quando temos anseios e dúvidas mostramos que realmente não confiamos nem acreditamos em Deus que somos céticos sobre seu caráter e sua integridade a dúvida é de fato um insulto a Deus não é de se admirar Tiago ter dito que se o homem duvida não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa Tiago capítulo 1 verso 7 muitos de nós desejamos e esperamos e se não recebemos o que pedimos questionamos se a palavra de Deus é verdadeira o problema não está na palavra de Deus mas em nós ele já realizou o que pedimos mas nós estamos aguardando por aquilo que foi pedido não agimos como se já tivéssemos recebido portanto Deus não pode nos ajudar nós o estamos impedindo porque o Senhor Deus é sol e escudo o Senhor da graça e glória nenhum bem sonega aos que andam retamente Salmos 84 11 em quinto lugar orando por fé em Lucas capítulo 17 verso 5 está escrito então disseram os apóstolos ao Senhor aumenta-nos a fé você já fez uma oração como essa você está em boa companhia por quase três anos os discípulos viveram com Jesus eles viram quando ele expulsou demônios curou os doentes e ressuscitou os mortos e mesmo assim pediram-lhe aumenta-nos a fé sua resposta foi maravilhosa respondeu-lhes o Senhor se tiveres fé como um grão de mostarda direis a esta amoreira arranca-te daqui e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá quando estive em Israel pude ver uma mostardeira ela era extremamente grande depois vi uma semente de mostarda é difícil imaginar que de uma semente tão minúscula possa vir uma árvore tão grande Jesus estava dizendo aos seus discípulos vocês não precisam de mais fé uma pequena quantidade dela pode remover montanhas o pouco que vocês tem já dá para fazer muito mas vocês não a estão usando quando você ora por fé está orando para crer não creio que você precise orar para crer você crê ou não tal oração foi realmente baseada na incredulidade e portanto não será respondida nunca ouvi de ninguém que tivesse sua fé aumentada dizer que orou por isso a fé cresce à medida que a palavra entra em nossa vida e começamos a agir e assim a fé é pela pregação e a pregação pela palavra de cristo romanos capítulo 10 verso 17 a fé vem e aumenta à medida que ouvimos e cremos na palavra e a colocamos em prática não é o tamanho da fé que conta mas o tamanho do seu deus se você crê ativa os céus talvez você pense não tenho certeza se tenho fé mas a fé é pela pregação e a pregação pela palavra de deus se quiser aumentar sua fé aumente também sua dose da palavra de deus seu conhecimento da palavra se torna o limite de sua fé pois você somente pode crer naquilo que conhece por isso é importante pertencer a um corpo local de cristãos onde o ensino é constante e cubra todos os aspectos da vida cristã precisamos entender como deus opera em cada área da vida pois desejamos ter fé em todas elas então lhes tocou os olhos dizendo faça-se conforme vossa fé mateus 929 em sexto lugar preguiça e preocupações terrenas há um último obstáculo que gostaria de mencionar a negligência da oração conjunta tanto por pura preguiça ou por causa das atividades do mundo e das distrações a preguiça e a negligência são as piores razões para não se orar nenhum de nós gostaria de ser chamado de servo mal e negligente mateus 25 26 por deus em relação a esse propósito crucial para nossa vida na parábola do semeador jesus disse o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra porém os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera mateus capítulo 13 verso 22 quando uma pessoa não quer se preocupar com a oração por achar que tem algo mais importante a fazer ou permite que muitas atividades tomem o lugar da oração qualquer conhecimento que ela tiver sobre a oração será infrutífero em sua vida mateus capítulo 3 verso 10 lemos já está posto o machado a raiz das árvores toda a árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo devemos ter cuidado para não nos tornarmos vaidosos com nosso conhecimento da palavra e negligenciarmos de nutri-lo um pouco mais no entanto quando ouvirmos absorvermos e aplicarmos a palavra daremos fruto de muito crescimento espiritual e orações respondidas veremos que o propósito original de Deus para abençoar a terra cumpriu-se por intermédio da nossa vida vamos orar junto pai celestial tua palavra diz sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge buscando alguém para devorar resisti-lhe firmes na fé 1 Pedro capítulo 5 versos 8 e 9 pedimos-te que nos ajude a estar em alerta aos obstáculos da vida que o inimigo quer usar para destruir nosso potencial de oração ajuda-nos a resisti-lo à medida que ficamos firmes em nossa fé permita que o Espírito Santo nos mostre onde estamos sendo enganados em nossas atitudes com relação a oração e a palavra para que possamos entender e praticar a oração de forma verdadeira e eficaz pedimos-te essas coisas no nome de Jesus que resistiu ao inimigo pelo poder da tua palavra amém glória a Deus que palavra poderosa talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal se inscreva aqui no canal logo você vai ver um sininho quando você tocar no sininho você vai ver a palavra todas clique em todas porque todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas meus irmãos e minhas irmãs nos vemos nos próximos vídeos amém e não se inscreveu e não se inscreveu